Quando a vi, ela traseira Bem juntinho ao coração Com um grito de alegria Um cravo de São João Passou por minha passada A primeira vez que a vi Achei a moça engraçada E nunca mais a esqueci Vinha bonita No seu vestido de cinta Tinha uma graça infinita Tinha um ar bem português O meu olhar Pousou-me-la com um beijo E fiquei com desejo De a encontrar Outra vez Fez-me o destino a vontade Novamente a encontrar Uma esperança e a verdade Que diferente Que eu achei Vinha elegante no trajá De luxo e ostentação Orquídea no lugar Do mar de São João Vinha elegante No vestido extravagante E tinha um ar potulante Que cheirava na perdição Naquela orquídea De sofrida a sãzuma Porque não tem perfume O caralho de São João Naquela orquídea Sua vida se desuma Porque não tem perfume Do grau de São João Do grau de São João